Algum dia você pensou ser possível jogar um videogame dentro do videogame? Ou então, você entrar dentro da televisão e jogar um game lá dentro? Isso é uma parte viva desse jogo, né? Tá totalmente dentro dele? A realidade virtual possibilita isso pra gente hoje em dia. Mas jogar um jogo dentro do jogo, isso é algo que provavelmente só ficou na imaginação das pessoas. Até agora. E isso só é possível graças à realidade virtual, que consegue transformar isso em isso. E isso só é possível vermelho. Save nights in shining underwear, fend off ravenous pigeons, e explore the darkest corners of the Headmaster's office. Olá, amigos, bem-vindos a mais um programa aqui no VGDBBR, o canal do YouTube do Videogame Database, o Museu Virtual Brasileiro dos Videogames. O endereço do nosso site, das nossas redes sociais, tá aqui na descrição do vídeo. Não deixe de seguir a gente por lá. Também já aproveita, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, e acione o sininho pra sempre receber notificação de novidades, pois temos vídeos novos todos os dias aqui no VGDBBR. E hoje é um videogame data show especial, onde a gente vai falar sobre um game que acabou de ser lançado. É um jogo que tem DNA brasileiro, ele foi criado por uma brasileira, idealizado por uma brasileira. a Ana Ribeiro. E o jogo se chama Pixel Ripped 1989. Esse jogo já foi anunciado há algum tempo, e eu confesso que eu tava bastante hypado com ele, por essa pegada retro que ele tem, e também por ser um game de realidade virtual. São duas coisas que me agradam muito, né? Eu adoro realidade virtual, e sou retro gamer de carteirinha, não tem como fugir disso. Mas pra Pixel Ripped 1989 existir, só tecnologia não era suficiente. Era necessário a ideia, o ponto de partida. E isso veio da mente de Ana Ribeiro. O que você faria se você nascesse hoje? Qual profissão? Qual carreira? Qual caminho nessa jornada da vida você levaria? Então, essa pergunta foi feita a mim há sete anos atrás, e mudou toda a minha vida. Uma pessoa que, de um cargo público, totalmente estável, nada a ver com videogame, de repente, percebeu que ela não tava fazendo aquilo que ela amava. Foi quando, então, ela parou pra pensar, o que que eu amo? O que que eu gostaria de fazer? Pô, eu jogo videogame desde sempre. Tá aí. Fazer videogame. Eis que Ana, então, larga tudo e começa a estudar numa escola na Inglaterra pra virar designer de games. Então, Ana, em uma determinada noite, teve um sonho. E eu faço questão de ler aqui o trecho de uma entrevista que o pessoal do Árvore deu contando como foi esse sonho da Ana Ribeiro. E uma noite, ela teve um sonho muito revelador. No sonho, a Ana estava sentada na frente da TV jogando um jogo da geração de 16-bit e ela estava num quarto todo pixelado. A estética do quarto mudava. Assim, evoluíam os gráficos do jogo que a Ana jogava. Até que chegou um ponto que o quarto e os gráficos do jogo tinham o mesmo nível de realismo. Nesse momento, a Ana acordou e se deu conta de quanto poderosa era a ideia de mostrar a história dos videogames e desde uma realidade paralela que permitisse até conectar e até entrar dentro deles. aquela ideia inicial continuou evoluindo até o que hoje em dia é Pixel Ripped 1989. O pessoal do estúdio Árvore entrou em contato com a gente pra gente fazer um teste do jogo aí e fazer um review dele. Eu falei, puxa, deixa pra mim que eu tô doido pra jogar esse game. Já faz tempo. Bom, chega de falar, já falei demais. vamos dar uma olhadinha como é Pixel Ripped 1989. E aí e aí e aí e aí e aí Em Pixel Ripped você assume o papel da heroína Dottie. Sim, a protagonista do jogo é um ponto, assim como era no clássico Adventure de Atari 2600. Dottie precisa salvar seu mundo que está sendo ameaçado pelo terrível Lord Sibling. Mas Lord Sibling ameaça não só o mundo pixelado de Dottie, mas também o mundo real, onde vive Nicola, uma levada estudante da segunda série, que irá ajudar Dottie a enfrentar os perigos do jogo nos dois mundos. E quando fala em dois mundos, é de forma literal, pois você joga ao mesmo tempo no mundo real de Nicola e no mundo de jogo de Dottie. Como aqui, em que Nicola está dentro da sala de aula e precisa continuar jogando seu Gear Kid, uma referência misturada de Game Gear e Game Boy, sem que sua professora veja. Então ao mesmo tempo você precisa superar os desafios do portátil enquanto distrai a sua professora. E se ela flagrar você três vezes com seu Gear Kid, é game over. Eu falei de duas referências a jogos clássicos, né? E isso é só o começo. O jogo é um prato cheio pra retro gamers. Há referências em todos os cantos do game, como uma fase em que você dirige o seu veículo voador do Alex Kid, ou outra em que você precisa atirar em monstros usando seu Gear Kid, como se fosse um gamepad do Wii U, e quando consegue um power-up você escuta a voz dizendo Heavy Machine Gun, igual ao game Metal Slug. Aliás, nesse lance do gamepad é como se fosse um jogo de realidade aumentada dentro de um jogo de realidade virtual. Crazy! São ao todo quatro fases, todas com boss battles e dificuldade muito bem ajustada. A curva de aprendizado do jogo está excelente, começando naquela mamatinha suave e culminando na última fase com um desafio e tanto, que aliás, este jogador aqui até agora não conseguiu bater. O jogo consegue ser um fanservice de primeira para os apaixonados por videogame. Receita quase infalível pra agradar, né? Eu disse quase porque a nostalgia sem qualidade não chega a lugar nenhum, e Pixel Rippet não decepciona nem um pouco em todos os demais quesitos técnicos. O trabalho de arte do game é incrível. Tudo nele foi pensado de forma ambientar, de fato, o jogador com toda a atmosfera de final dos anos 80, em meio aos consoles de 8-bit. As músicas e efeitos sonoros são excelentes, e tudo foi feito utilizando sons existentes nos sintetizadores da época. Os gráficos são super bem trabalhados e a jogabilidade é excelente, com controles que respondem sempre muito bem, o que é ainda mais difícil de conseguir se levarmos em conta a quantidade de gêneros diferentes existentes dentro do jogo, como ação 2D em plataforma, com elementos de run and gun, jogo de tiro, shmup e por aí vai. Além das qualidades citadas, a história é criativa e super bem amarrada, tornando o game uma experiência extremamente prazerosa, principalmente para aqueles gamers que viveram a gloriosa terceira geração com seus consoles de 8-bit. Por enquanto, o jogo está disponível apenas em mídia digital, mas a produtora está estudando a viabilidade de um lançamento também em mídia física no futuro. Estamos torcendo! Outra coisa legal é que a própria Ana Ribeiro já declarou que o objetivo é tornar Pixel Ripped uma série, onde cada jogo seria ambientado em uma época diferente, passando pela segunda geração, com gráficos no padrão do Atari 2600 e ambientado na década de 70, até a quinta geração, no início da popularização dos jogos 3D, com gráficos no padrão de Playstation e Nintendo 64. Por tudo o que vi nesse game, torço para que os planos deem certo. Pixel Ripped 1989 é uma aula de inovação que mistura a nostalgia e o retrô com a alta tecnologia de uma forma inusitadamente deliciosa. O game Pixel Ripped foi lançado agora em 31 de julho e está disponível para Playstation VR, Oculus Rift e HTC Vive. Então, se você tem alguns desses dispositivos aí, não perca tempo e não deixe de conferir esse game, um trabalho fantástico com o DNA brasileiro, que dá um charme ainda maior para ele. E é isso, espero que vocês tenham gostado aí desse review que a gente fez, desse jogaço aí, Pixel Ripped. Se você gostou, deixa o seu joinha, se não gostou, deixa o dislike, não tem crise não. Lembrando que o VGDBBR é o canal do YouTube do Video Game Database, o Museu Virtual Brasileiro dos Videogames, e você pode conferir o nosso museu para fazer as suas pesquisas sobre videogames e jogos de todas as gerações no www.vgdb.com.br. Um abraço e até mais!